Música Oi pessoal, antes de assistir o Super 11 não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão Salve, salve galera que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil e estou trazendo mais um vídeo para vocês Da quinta temporada do duelo dos inscritos, vamos para o décimo quarto jogo dessa fase de volta A gente já fez todos os jogos de ida e estamos na fase de volta e vamos com o seu time que irá jogar hoje Não esqueça de deixar o like, não esqueça de clicar no sininho, não esqueça de compartilhar e de comentar bastante Comentários também, é muito importante E hoje vamos jogar com o time do inscrito Ian Chaves do Santos O nome desse time aqui é Soccer Legends Esse time aqui perdeu o primeiro jogo por 4 a 3, mas jogou demais E o time dele tem Rokokonugo, Kazemaru, Amagi, Kabeama e Endo na defesa No meio de campo ele tem Toramaru, Suzuno, Afroji Ele tem no ataque, ele tem o Fubuki, Nagumo e Goenji Então esse time aqui é o Soccer Legends do inscrito Ian Chaves E vamos jogar contra o time do inscrito Tyson Veiga O nome desse time aqui é Omega Champions Esse time ganhou o primeiro jogo por 4 a 3 E ele tem Rokokonugo, Asta e Asha e Endo Keno na defesa No meio de campo ele tem Fram, Midorikawa, o Diem e o San E no ataque, Alpha, Beta e Gamma Um time extremamente forte, velho Ganhou o primeiro jogo Boa sorte aos dois times Espero que seja um jogão como tá sendo os jogos dessa quinta temporada, rapaziada Sem mais tempo, vamos pra partida esse time que eu tô controlando, precisa ganhar E vamos que vamos, vamos que vamos Não esqueça do like, rapaziada, ajuda demais E vamos fazer a bola rolar Beleza, beleza, beleza E aí, já toca errado, hein Já toca errado, já não consegui Boa Já recupera a maquiabagaça Tá louco, Afroji Aí, você tá vacilando, hein Afroji Boa, foco E eu vou pro ataque com o Rococó, lá vai Nessas horas os caras tão falando Pô, lá vê o cobra vacilando de novo, hein Eu sei que vocês tão falando isso aí Eu sei que vocês tão falando isso aí Eu só não entendi porque o meu Kazemaru ali no... Eu boto É que eu queria ver o chute do... Do Rococó, o chute do Rococó é muito legal, velho Vamos partir pro ataque, velho, vamos partir pro ataque Vamos torar a Maru Arco do Gladiador E defende o chute do Rococó, ele já tenta amar o contra-ataque, já manda a bola E a gente vai dar no meio, não acha nada, não acha nada Vamos, Cabenama Boa, Cabenama, na hora certinha deu o bote, velho Mas deu ruim Boa, Mag Toca Faz a bola E aí, acha, vai roubar a bola Já vem no ataque, não vem não porque a gente tem o Cabenama Vamos fazer a bola rolar com o Endo Vamos, Endo Vamos partir pro ataque A técnica é muito legal, o JetStream, velho O que é isso? Outra rolante Chegou Para Sokhor e Legendas do Yanxia Chaves Zero para Omega Champions do Tyson Veiga Aos 15 do primeiro tempo, segue 1 a 0 Vamos tentar o nosso brilho atômico Ou melhor Vendaval de fogo E defende O rococó defende E lá vem eles pro ataque Eles vão tentando ataque Asteróide Destruidor Mano, eu vou usar a minha level 2 Mano, eu creio que é auto-eficiente Go do Handle X Boa, rococó Aí, aí, aí Aí, a Maga, você vacilou Pega essa bola, Maga, pega essas bolas Vou vacilar, não Mão das almas Chegou Não, segura o chute Da bela e bata e deixa tudo igual Um para o Omega Champions Do Tyson Veiga Um para o Socky Legends Do Ian Chaves Aos 19 do primeiro tempo O jogo segue 1x0 O jogo tá complicado É tomar lá, dá cá Essa partida E vamos passar aqui com quem? Com o Fubuki Vamos com o Fubuki Fogo cruzado Closfire E aí É gol Passa a frente novamente e deixa o TP do rococó lá embaixo Dois para a Socky Legends Do Ian Chaves Um para o Omega Champions Do Tyson Veiga Não, não vou gastar tempo nele não Agora que ele vai passar não E o jogo tá emocionante Toma lá, dá cá O jogo tá disputadíssimo Vamos afrodir Vamos afrodir Vamos mostrar a nossa ruptura celestial Não, é a ruptura do caos, né? Ruptura do caos Chegou Não, não segura o poder esmagador da ruptura do caos Três para a Socky Legends do Ian Chaves Um para o Omega Champions do Tyson Veiga Aos 24 do primeiro tempo o jogo segue 3x1 Boa, vamos passar Boa Oh meu Deus, eu já tinha apertado o botão Vai, vai Ela tá sem TP, mano Ai, 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 ai Força demais, né? Vai, vai pro Buki Boa Ai, de arroz Alguém com TP cheio Alguém com TP cheio Alguém com TP cheio Alguém com TP cheio Ah, velho Ninguém tá com TP cheio É sério? Sua técnica é bem legal, mano Mão das armas Boa, Rococó O Rococó Depende o Jôte do Senha De jantar Faz tipo um ataque aqui, velho Vamos tomar alguém 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 Ai, Mizorikawa tava ali pra roubar a bola O tento dar no meio de todo mundo Agora, 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 agora Ô, filha do Amãe E acaba o primeiro tempo O jogo tenso Três para a Socky Legends do Ian Chaves Um para o Omega Champions do Tyson Veiga Sem mais delongas Já vamos para o segundo tempo Porque o jogo tá pegando fogo Só vamos, só vamos Boa, já comecei como cavalo Olé Ai, caramba Fui driblar mais um Dá pra alguém pegar o TP de volta aí Dama Strike Vamos lá, Rococó Espero que a mão das almas ver conta Boa, Rococó Oh, e a gente segura o Tsumajirco sem TP Vamos, Toramaru É a nossa vez de fazer esse contra-ataque Tempestade do Tigre E o Rococó E o Rococó depende Rapaz, tá tenso aqui Boa, dá no meio Vamos Dá pra alguém com TP de não aparecer aí pela madrugada Vai, 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 vai Alcança Asteroide Destruidor Ih, velho, tô sem TP Vamos arriscar tudo com a mão fantasma É gol Diminui o placar Três para a Soccer Legendas do Ian Chaves Dois para a Omega Champions do Tyson Vigo O time não desiste, velho É guerreiro, é guerreiro Vamos tentar nosso impacto glacial, velho Impacto glacial É gol Quatro para a Soccer Legendas Dois para a Omega Champions E segue os sete minutos do segundo tempo Quatro a dois Mas ninguém pega esses caras quando eles saem Cabanhama, alcança o Cabanhama Mano, o Cabanhama é muito lento, velho O Cabanhama é muito lento, velho Ih, tô sem TP E é gol Encosta no placar e diminui a vantagem Quatro para a Soccer Legendas do Ian Chaves Três para a Omega Champions do Tyson Vigo Aos oito do segundo tempo Vamos com o Luke Fogo cruzado E é gol Cinco para a Soccer Legendas do Ian Chaves Três para a Omega Champions do Tyson Vigo Cinco, três Ah, velho Apertei sem querer Vai, vai Vai Ó o louco Já recuperaram Asteróide destruidor Asteróide destruidor Asteróide destruidor Boa Recuperei um pouco do TP E a gente defende o chute Já fica sem TP novamente A gente tenta armar o contra-ataque Vamos de brilho atômico Defendeu Defendeu Não tem falta, mano O jogo segue 5x3, velho 5x3 Oh, meu Deus Vai, Kabeama Boa, Kabeama Boa, Kabeama Boa, Boa Vamos Afrodis, vamos Afrodis Pulpura Selencial Ih, velho, vai diminuir Asterisk Lock Asterisk Lock Ih, defendeu O Asa ajudou bastante nessa defesa aí, hein Boa, Kabeama 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 Ih, velho, eu só tenho goto hando de x, mano Vai, Rokokó Defendeu E o Rokokó defende a vez da gente partir com o ataque com o Angle Vamos tentar novamente o Jackstream, velho Vamos tentar novamente o Jackstream Ah, velho, quando eu só tenho gotão, mano Alguém com TP, velho Ninguém com TP cheio, sério Você, Mag Ele tá sem TP, velho Para nós é ótimo Manda a bola lá na frente para arriscar, não Vamos tentar o nosso bem-dadal de fogo, velho Boa Obrigado Mano, defendeu o Rokokó, velho E acabou E acaba o jogo 5 Para Soccer Legends do Inha Chaves 3 Para Omega Champions do Tyson Veiga Cada time ganhou um jogo E vamos ver no saldo de gol que eles classificam O time do Tyson Veiga O Omega Champions fez 4 gols no primeiro jogo Mais 3 Agora 7 Total E o time do Ian Chaves O Soccer Legends fez 3 gols no primeiro jogo E 5 no segundo Ao todo 8 gols E por causa de 1 gol ele se classificou Então parabéns para você Ian Chaves Com o seu time Soccer Legends Que se classificou no saldo de gol Para a próxima fase Um parabéns especial para você Tyson Veiga Com o seu Omega Champions Seu time foi guerreiro Seu time é muito, muito bom Muito bem montado Mas infelizmente não deu E temos mais um classificado para a próxima fase Ian Chaves com o seu Soccer Legends Então vou ficando por aqui Bastante like, bastante comentário Deixa nos comentários que vocês aceleram da partida Valeu, tamo junto Falou, é nóis Fui